Saudações Arcturianas, eu sou Matheus Henrique, guardião do Portal de Arcturus, e hoje nós vamos trazer mais um programa quinzenal, Portal de Arcturus, aqui no YouTube, Ser das Estrelas. É uma honra estar aqui mais uma vez, muita gratidão. E vamos falar hoje sobre um assunto muito especial, sobre um movimento que foi um divisor de águas na minha vida, um grande divisor de águas, um movimento que foi o ápice, foi a virada de chave, foi o meu salto quântico para a conexão com os meus amados irmãos arcturianos, que é a cura multidimensional arcturiana. É um movimento do qual eu sou mestre e eu tenho muita honra em poder levar essa energia adiante para mais e mais pessoas, porque ela foi extraordinária, fantástica, muito especial na minha vida. Então, para nós podermos falar inicialmente do que é a cura multidimensional arcturiana, nós temos que explicar um pouco sobre o que é multidimensionalidade. Multidimensionalidade é o nosso poder, é a nossa capacidade de acionar os nossos corpos de outras dimensões, se conectar com energias de outras dimensões e despertar esse nosso eu multidimensional. Porque, na realidade, nós temos um corpo aqui na 3D, nós temos corpos em outras dimensões, nós nos manifestamos em outras dimensões, e o grande movimento que estamos fazendo agora é trazer as energias dessas outras dimensões para cá, para a 3D. Então, entendendo o que são as dimensões, são estados de frequência, são densidades vibracionais aonde as coisas se manifestam de uma forma diferente. Aqui nós temos a 3D, que é matéria, que é fisicalidade, que é aonde se expressa esse nosso corpo físico e aonde se expressa tudo de forma material, onde a energia vibra de uma maneira mais lenta, e isso faz com que as coisas sejam mais sólidas. Então, a 3D é o mundo físico, é esse mundo que a gente vive aqui, de dualidade, de competição, de todas essas questões que a gente conhece aqui na Terra. Para quem ainda sintoniza e vive esse mundo da 3D, porque a Terra já está migrando e já há possibilidade de você vibrar e sentir e viver em uma outra energia. O que seria a quarta dimensão? A quarta dimensão é onde ficam as pessoas que desencarnam da terceira dimensão, saem do corpo físico, sua alma vai até a quarta dimensão, e aí vai para o lugar de acordo com a frequência vibracional desse ser, de acordo com aquilo que ele está sentindo, que ele está vibrando, se ele está em culpa, se ele está em leveza, se ele está em alegria, se ele está em harmonia, se ele está em paz, se ele está no medo, se ele está em outras energias, ele vai de acordo com a sua energia, ele vai se posicionar ali na 4D. Então, a 4D é o mundo astral para nós aqui. É o mundo onde a gente vai no momento dos sonhos, a gente desdobra e vai para a 4D ou para movimentos superiores. Então, essa é a quarta dimensão, onde também estão alguns de nossos mentores, onde também estão espíritos que trabalham em prol da luz, em uma frequência um pouco mais densa do que outros da multidimensionalidade, ficam ali na 4D, onde estão Exus, pretos velhos, índios, caboclos, boiadeiros, toda essa egrégora que trabalha pela luz também nessa dimensão da quarta dimensão. E nós temos também o outro lado, outros seres que atrapalham um pouco a nossa evolução, que também estão aí na quarta dimensão, mas eles também estão, da sua maneira, evoluindo no seu processo. Então, essa é a quarta dimensão. É a mesma onde tem também as cidades espirituais, as colônias, para quem assistiu o filme Nosso Lar ou leu o livro Nosso Lar, de Chico Xavier, mostrou muito bem a colônia Nosso Lar, onde vão as pessoas que já estão numa consciência um pouco mais elevada, tiveram uma encarnação um pouco mais leve, saíram com o seu sentir já um pouco mais organizado, com energias um pouco mais sutis, aí vão ali para esse mundo umbralino mais sutil, que são as colônias espirituais, são as cidades espirituais como Aruanda, por exemplo, também, de onde vêm os índios caboclos e outros seres. Então, essa é a quarta dimensão. E aí a gente tem a quinta dimensão, que aí nós começamos a falar das consciências que estão ascensionadas, das consciências que estão já com maior índice de luz, já com uma frequência mais elevada, já vivendo em plena harmonia, são outros mundos vibrando em uma outra frequência. Todos nós, isso é importante salientar para vocês, temos um corpo na quarta dimensão, que é o nosso espírito, nossa alma, que fica de corpo etérico, corpo espiritual, fica em quarta dimensão porque ele não aparece, aparece, na terceira. Aparece apenas a nossa aura, toda essa parte eletromagnética, energética, aparece só para quem tem a clarividência para ver a quarta dimensão, senão não se manifesta aqui no corpo físico. Então, nós temos um corpo que vibra na quarta dimensão, corpo emocional também, mental. E nós temos, sim, um corpo também que vibra na quinta dimensão, que é o nosso eu superior, nosso eu ascensionado, que é, inclusive, o ser que criou, é esse fractal que está encarnado aqui. Então, você é o seu próprio criador, que está lá na quinta dimensão. Seu eu superior, seu eu ascensionado, já. Então, o que é uma cura multidimensional? É uma cura que trabalha todos os nossos corpos em diferentes dimensões. Então, ela vai curar o corpo físico que está aqui na Terra, ela vai curar o corpo astral, o corpo emocional, o corpo mental que estão na quarta dimensão, e ela vai trabalhar para trazer energia desse ser eu superior, desse ser de quinta dimensão que está ascensionado, para trazer mais luz para esse seu ser aqui de terceira dimensão. Então, ela é uma cura ascensional, essa cura. Ela vai fazer todos os processos de limpeza, cura, alinhamento, movimento, antes de começar o processo ascensional, mas aí ela começa a trazer luz também. Tem vários símbolos da cura arcturiana que trazem essa aceleração do processo de ascensão. Qual o objetivo da cura multidimensional arcturiana que se conecta profundamente com o objetivo dos arcturianos e o trabalho dos arcturianos na transição planetária? Ascensionar os seres humanos para a quinta dimensão. Esse é o objetivo da cura arcturiana multidimensional e se conecta plenamente com o objetivo dos arcturianos e é o trabalho deles aqui na 3D. Então, esse trabalho faz uma cura que a gente chama de cura integral, que trabalha todos os campos do nosso ser de forma completa para ascensionar o nosso ser para a quinta dimensão. É uma cura que trabalha retirada de implantes, chips, obsessores, energias negativas de todos os níveis, crenças limitantes, traumas, todo tipo de sentimentos e emoções negativas que você esteja vibrando nesse momento de apatia, escassez, baixa autoestima, vai trabalhar casos de depressão, vai trabalhar casos dessa baixa autoestima, desse cansaço, essa falta de vitalidade, essa confusão mental, vai trabalhar equilíbrio do masculino e do feminino, que é super importante nessa dança da ascensão, trazer essa integração dos dois polos dentro de você para você ser um ser mais integral, mais completo, mais pleno de si, conhecer os seus dois lados, luz e sombra, masculino e feminino, para que você possa se integrar. Então, essa cura é muito profunda, muito completa. Dentro dela é trabalhado várias ativações no terapeuta para que ele possa canalizar essa energia e passar para o seu paciente. Como assim? Para que você possa ser um curador arturiano multidimensional, você precisa passar pela abertura do seu chakra coronário para que você possa receber essa energia, para que você possa ancorar essa energia que vai ser trabalhada na cura. É feita a abertura a purificação do seu subconsciente para que você esteja também mais purificado e mais limpo para poder trabalhar nesse movimento. É trabalhado uma regeneração celular, é trabalhado várias e várias ativações para que você possa sustentar essa energia. Faz um movimento também lá no Lago de Cristal em Arturos, que a gente já fez em algumas meditações aqui, vai para a nave fazer movimentos nas câmaras, te prepara para estar vibrando nessa dimensão, para estar conectado com os arturianos para poder fazer esse trabalho. Ele é um trabalho que pode ser feito presencial ou à distância e ele também te prepara para ser um curador planetário, porque existe um módulo da cura arturiana que você pode canalizar a energia de quinta dimensão e projetar ela para Gaia. E aí você se torna... É como se Gaia estivesse na sua maca, né? Você começa a fazer o tratamento para Gaia, para o planeta. E ainda você pode trabalhar com a mesa multidimensional arturiana, que aí você trabalha de qualquer distância, de qualquer lugar, com a mesma força, com o mesmo movimento. Por quê? Porque a energia, ela é conduzida a qualquer distância, isso já foi provado cientificamente, né? Então, com o nome do paciente, data de nascimento, consegue identificar, consegue emanar, através de um cristal, principalmente, essa energia, essa cura para esse paciente em qualquer distância, tá? Então, essa cura multidimensional arturiana vai ser maravilhosa para você fazer auto-aplicação também para o seu processo de despertar, para o seu processo de ascensão. Você vai sentir grandes avanços no seu movimento. Dentro dela é feita também a ativação da estrela Mérkaba. É construído também um escudo mahárico para te proteger no momento da cura. E você pode utilizar ele para caminhar com mais leveza, em qualquer ambiente, em qualquer movimento, sem que ele atinja o seu campo eletromagnético, sem que ele interfira, influencie na sua energia, na sua frequência vibracional e no seu campo. Então, toda essa é a preparação para esse movimento da cura arturiana. Ela é dividida em quatro níveis. Nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. É dividida em 28 símbolos da geometria sagrada. Inclusive, eu tenho aqui alguns deles. Esses são os símbolos da cura arturiana. Esse é o símbolo arturiano, que faz a conexão com os arturianos. Cada símbolo vai ter o seu movimento, vai ter o seu propósito. Temos o símbolo da chama trina, temos o símbolo de limpeza do registro akáshico, temos um símbolo de cocriação. No final da cura arturiana, você pode fazer um movimento de cocriação daquilo que você pretender cocriar. Então, é maravilhoso esse movimento da cura multidimensional arturiana. Foi através dele que eu comecei a minha conexão com os arturianos, que eu comecei a canalizar, que eu comecei a sentir essa energia e a reconhecer a minha família cósmica, meus queridos amados irmãos. Então, para mim, ele é um movimento muito especial e eu queria trazer um pouco desse movimento para vocês, trazer um pouquinho dessa energia da cura multidimensional arturiana para todos vocês nesse momento. Então, agora nós vamos fazer uma breve meditação para trazer um pouco dessa vibração de quinta dimensão para vocês. Bom, então eu vou convidar vocês a ficar numa postura confortável, com a coluna alinhada, fecharem seus olhos e começarem um profundo movimento de relaxamento. Uma respiração lenta e profunda. Relaxe. Relaxe. Relaxe todo o seu corpo. Relaxe profundamente. Nesse momento, você vê a 60 centímetros abaixo de você a sua estrela da Terra, uma estrela de seis pontas da cor prateada que estabelece a sua conexão com Gaia. Acima de você, a 60 centímetros, acima de você há uma estrela branca de seis pontas que é a sua estrela da alma. Sua conexão com o seu eu cósmico. As pontas da sua malha de calibração universal, centro de baixo e centro de cima, que estabelecem a sua integralidade do ser. Vamos agora iniciar o movimento de rotação dessa estrela de seis pontas abaixo de você e projetar essa estrela para dentro do núcleo da Terra e ela desce, atravessa a crosta e chega ao centro de Gaia. No centro de Gaia há uma biblioteca de informações e uma grande concentração de luz da Mãe Gaia. Todo o amor de Mãe Gaia por seus filhos queridos. E Gaia nos entrega um pacote de luz e informação para esse período de transição planetária. a estrela carregada com essa informação e essa luz rotaciona novamente em torno do seu eixo e vai retornando. Retornando, retornando a 60 centímetros abaixo de nós. ao chegar a 60 centímetros abaixo de você ela começa a formar um tubo de luz que vai de 60 centímetros abaixo de você a 5 metros acima da sua cabeça. E agora a sua estrela da alma a 60 centímetros acima de você segue por esse tubo e sobe. Entra num corredor de energia e sobe. Sai da atmosfera terrestre passa pela quarta dimensão entra na quinta dimensão e sobe. Passando pela sua alma sua mônada seu eu superior chegando a Arcturus a estrela que emana luz. Arcturus envia um pacote de informações e de luz também para essa estrela e veja ela sendo carregada de luz e informação de quinta dimensão e retornando lentamente até chegar a 60 centímetros acima de você. nesse momento as duas estrelas entram em rotação e se encontram na sua glândula pineal no centro da testa bem no centro do seu cérebro formando uma estrela de luz branca prateada que ativa e abre o seu terceiro olho e gera uma instantânea expansão na sua consciência. Todo o seu cérebro é tomado por uma energia branca prateada e começa a ser ativado as suas habilidades psíquicas e os 144 pontos na sua cabeça. sinta por alguns instantes essa ativação e agora essa estrela branca prateada vai descendo pelos seus chakras desce até o chakra da garganta desbloqueando transmutando e ativando o seu chakra laríngeo desce pelo seu cardíaco transmutando limpando e ativando o seu chakra do coração descendo descendo até o plexo transmutando limpando e ativando o seu chakra do plexo solar desce até o seu chakra sexual transmutando limpando e ativando o seu chakra sexual e por fim desce até o seu chakra base transmutando limpando e ativando o seu chakra base e agora as duas estrelas se separam novamente a estrela prateada desce até o centro de baixo em seu lugar e a estrela branca sobe se posicionando novamente a 60 centímetros acima de você nesse movimento ativando todo o centro do seu ser de uma estrela a outra corre uma luz dourada que ativa todo o centro do seu ser e essa luz dourada sobe acima da sua estrela branca e desce até o centro de Gaia e agora você está ativado do centro de Gaia até seu eu superior aos poucos vai retomando a sua consciência física respira fundo mexe os pés mexe as mãos e no seu momento pode abrir os olhos gratidão meus amados por mais essa oportunidade esse foi mais um programa portal de Arcturus e eu encontro vocês daqui a 15 dias novamente gratidão amo vocês até já para a próxima para a próxima tchau tchau Abertura